Bovô, tô indo pra um plantão, meu primeiro plantão que não é de volta, etc, em São Paulo É um plantão de enfermaria, não sei se vocês estão escutando, porque eu tô no hall aqui do apartamento E estou nervosa, estou ansiosa e vou contando pra vocês Vamos ver como que vai ser Gente, agora são meia-noite e dez e eu tô indo esquentar minha armita Gente, eu acho que eu não vou sobreviver, eu tenho quase certeza Agora eu liguei o ar, pelo menos, que quente, muito quente aqui, muito quente Eu não parei de andar, acho que eu andei mais que notícia, sei lá, ruim Agora eu acabei de perceber, foi sexta-feira às 13, deve ser por isso Supersticiosa, né? E agora são 20 para as 3 da manhã Senhor, faltam ainda 4 horas Estou acabada Já fiz força hoje, andei pra cima e pra baixo Já acho que tudo que você possa imaginar Quase tudo Já mandei paciente pra UTI Não sei mais Tá ótimo também, chega por aí Gente, agora são 5 e 10 da manhã Tô aqui esticando meu corpo só um pouco, nem apagar a luz, nem nada Porque a todo instante podem me chamar pra alguma coisa E eu tenho que atender o telefone ou ver o whatsapp Então, tipo, impossible Todos os pacientes, de alguma maneira, eu resolvi agora Já deixei o bucho pronto Se precisar pôr mais alguma coisa, eu ponho depois Mas é isso Nossa, eu tô morta, acabada Assim Meu Deus Meu Deus Por isso, eu dormi quando chegar em casa Eu tava pensando em ir na padaria Comer alguma coisa na padaria Porque eu mereço Mas ao mesmo tempo eu quero chegar em casa e dormir Porque eu tenho que cuidar, fazer minha marmita ainda Pro plantão de mais tarde Que é longe Aliás, eu vou acabar vendo agora Como que eu chego lá certinho Porque eu vou de transporte público e volto com a Manu Mas ela já vai estar lá antes Então, é isso E aí, Santander Eu não vou sobreviver Só queria alguém na minha casa Esperando pra me dar carinho Oi, gente Sábado São 5 horas da tarde Hoje o trajeto é longo Ele começa a sair de plantão Mas É daqui 1h20 É 1h20 daqui E eu vou de metrô por um trajeto Uber em outro E bora, bora, bora Gente, eu tô aqui Aí eu dirijo com a Manu Às 3h30 Primeiro são minhas Depois é dela Aí eu tô vendo aqui Uma paciente Vindo do futuro Para dizer que sim Estou aqui editando E percebi que ficou minúsculo Eu sei Mas se inscreve no canal Deixe seu like Estou voltando agora Perdi um pouco a mão Mas vai dar tudo certo Eu vou começar a gravar de novo A minha semana, tá bom? É... A partir de semana que vem Eu vou gravar todos os dias Aliás, semana que vem eu vou pra praia Então eu vou gravar pra vocês também E vamos voltar a acompanhar Acho que aos pouquinhos eu vou voltando Ah, me escreve aqui Vocês querem que eu grave Mesmo sem plantão Geralmente eu vou ter plantão Pelo menos dois por semana Mas vocês querem que eu grave O quê? Tipo, só quando eu tô no plantão Ou a minha vida mesmo No dia a dia, assim Me conta aqui embaixo Deixa nos comentários Beijo Tchau Tchau